Bonjour, 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 mon amour, mon amour, e ninguém me ligava. Então não ligamos. É que irmos já ao Lima. Não, nem pensar nisso, era só o que falçando. Não queremos o rio poluído, Hélder. Não, 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 não. Vá, um abracinho, um abracinho, um abracinho. Pode ser que eu te leve um maio. Olha, só me faltem a noiva, não é? Isto parece um casamento real, quer dizer, eu de real só tenho o nome, de resto não tenho mais nada. Pronto. Pobre que nem um chinelo. Agora, de resto, pelo menos, fica-se com o ar. E hoje em dia, a aparência em meus amigos é quase tudo. Ora bem, estamos em ponto de lima, de facto, como tu disseste. Agora, a nível de data, meu Deus, eu estou um desbocado. Sabes porquê? Eu ontem vi uma série onde dizia alguém, com propriedade, que se nós dissermos tudo aquilo que pensamos, ficamos muito mais leves. Portanto, eu hoje acordei com estes espíritos, digo tudo aquilo que penso, ou pelo menos quase tudo, largo de camões, onde eu me encontro, e tal como vocês disseram muito bem, aqui nós vamos representar um pouquinho de tudo que vai acontecer, nível de programa cultural, que é vastíssimo, aqui em ponto de lima. Começámos com aquela charrete, não por acaso, é porque vai acontecer uma belíssima feira do cavalo, que vai na sua quinta edição, de 23 a 26 de junho, é referência no mundo equestre. Portanto, fica já aí como nota, aliás, se não conhece o ponto de lima, venha até cá. O fural, data de 1125, é a vila, como tu disseres, mais antiga de Portugal, por isso, conhece o património, conhece o Rio Lima, a sua belíssima ponto de limaval, mas também, depois, estes certames. Agora vamos falar de maias e maios, como é que te chamas? Mariana. Mariana, e tu gostas assim da primavera? Adoro. Deixa-me ver, entre primavera, verão, inverno e outono, o que é que preferes? Primavera e verão. Primavera e verão, também gosto. Vamos ficar na primavera. Primavera tem alguma coisa a ver com maias e maios ou não? Sim. E porquê? Explica-me lá a história e tu é que sabes. Porque é uma antiga tradição que se diz que os maios afastam os espíritos maus. Ok. E tu achas que resulta? Sinceramente, pode resultar, mas também não pode. Pois, não há nada como experimentar, não é? O ideal é, experimenta-se. E já uma vez encontraste um espírito mau? Não, nunca. Olha, já encontrei alguns. Depois, se quiseres, eu partilho da minha agenda de contactos. E tu como é que te chamas? João. Ó, João, foste tu que fizeste estas coroas de maios ou não? Não. Não, pois não. Mas gostavas de ter feito. Gostava. Não fizeste porque não tens tempo. Vocês na escola, como é que é? Vão falando destas tradições antigas, vão fazendo algumas coisas, vêm para a rua, para a floresta. Como é que vocês celebram a primavera e estas tradições? Falam disto ou não? Falamos. É que vocês estão cá, não é? Muito bem. Mas... Estou pensando enquanto eu passo a palavra para a tua amiga? Muito bem. Como é que te chamas? Ana. Oh, Ana, vocês fizeram o quê na escola? Conta-me lá. Fizemos estas coroas e... E depois falam... O professor fala convosco que tem a importância também de respeitar as florestas, a natureza... Sim. E as tradições antigas? Sim. Alguma coisa que tenhas assim na memória que aches muito interessante? Queiras partilhar com o mundo inteiro? Não. Para já não, pois não? Não. E tu, rapaz, já te lembraste mais de alguma coisa? Já. Diz-me. Nós fazemos os maios e vimos para aqui. Posámos luz em mesas e hoje até foi por sorte que estamos a aparecer aqui. Estás a gostar de aparecer? Estou. Então bom dia a todos. Bom dia. Ai, o senhor já ia ficar preocupado, meu Deus, agora não se iam expressar. Professor, esta amabilíssima iniciativa quer também privilegiar as tradições de antigamente. Os maios são seculares na tradição do nosso país. Exatamente, na tradição do nosso país e nós aqui procuramos que as crianças também possam conhecer essas tradições e depois também ter condições para as transmitir aos vindouros. Nós temos aqui alguns exemplares. São coroas bastante elaboradas. Esta, e começamos logo por esta, ainda bem, é talvez a mais arrojada e depois vamos terminar naquela que é mais tradicional. Como é que vocês fazem o levantamento daquilo que era e daquilo que é? Nós temos que fazer, obviamente, alguma pesquisa histórica, mas também temos a colaboração dos professores aposentados da escola que normalmente nos vão transmitir desses saberes. Aliás, uma delas foi a professora Glória, foi uma das que nos ajudou a elaborar estas coroas. E essa experiência do passado e dos professores aposentados também é determinante para que consigamos ter aqui estas coroas, estas obras de arte que aqui vos podemos apresentar. Até porque estes professores e essas pessoas de antigamente têm um património que é inegável, que é a memória. A memória é fundamental e estas tradições têm muito a passagem, em termos orais, destas tradições de pais para filhos, de professores para alunos. É fundamental para que hoje consigamos ter aqui estes trabalhos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Continuamos à linha Vá Conversas. Daquilo que acontece, vai acontecer e que você pode tomar nota na sua agenda, agora com o Presidente da Câmara, Engenheiro Vitor Mendes. Ainda relativamente aos maios e às coroas, facilmente as encontra aqui neste largo a adornar as casas, em jeito de luta contra a superstição e também, claro, as flores, que bem que fazem às nossas praças. Senhor Presidente, vamos aos jardins, vamos aos cavalos, vamos às feiras novas, um programa vastíssimo. Bom, é um programa vastíssimo ao qual nós damos o nome de Ponte Lima Com Vida 2011. Nós temos efetivamente um conjunto de eventos muito importantes para Ponte Lima, que são já hoje uma referência a nível nacional, que começa exatamente com o Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima, que vai desde 27 de maio até 31 de outubro. O Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima, que é a única em Portugal e que tem atual este ano como tema a floresta no jardim, exatamente porque estamos a comemorar este ano o ano internacional da floresta. É um festival que alia a arte aos jardins e que naturalmente procura sensibilizar a nossa população, não só de Ponte Lima, mas de todo o país, e são mais de 100 mil visitantes que passaram aqui em 2010, para a importância dos jardins, para a importância do ambiente, para a importância da biodiversidade, do mundo rural e portanto é realmente um evento. Eu tenho 30 segundos para os outros dois eventos. E portanto é hoje realmente uma referência a nível nacional. Tal como temos também de 23 a 26 de junho, a 5ª edição da Feira do Cabal. É também um evento de referência a nível nacional. Vai ser um fim de semana em cheio, porque nós vamos ter em Ponte Lima a tradicional Vaca das Cordas, vamos ter também o Corpo de Deus, vamos ter o São João e vamos ter a Feira do Cabal, com um conjunto de eventos equestres, alguns de dimensão internacional, porque vão ser aqui feitas algumas provas de caráter internacional, que vão ser para os Jogos Olímpicos e também para o Campeonato do Mundo. Vamos ter mais de 60 criadores, 80 expositores e naturalmente vamos aproveitar para promover aquilo que são os nossos produtos locais, desde o Binho Verde, a Horto Sanat, enfim, fica aqui o convite para ver a Ponte Lima a um fim de semana em cheio. Convite feito, muito obrigado, como está a ver, a agenda é vastíssima, são muitas páginas, aliás, páginas vocês também gostam muito de ler, não é? Sim. Com certeza, não é? E tu gostas de cavalos, ou não? Sim. Só uma vez montaste um cavalo? Já. E foi difícil, fácil ou mais ou menos? Mais ou menos. E andaste cavalo onde? Num jardim bonito? Sim. Eu, no Tantieixo. Na Quinta? Ok. Vocês vão lá normalmente? Nas férias, nos tempos livres. Boa, é uma forma diferente de passar as férias, aliás, vir até Ponte Lima é exatamente isso, é um cartaz diferente para celebrar a história de antigamente com os olhos no futuro. Na segunda intervenção, Sónia e Jorge, vou partilhar convosco o arrojo da criatividade que passa pelo empreendedorismo ligado à agricultura, à preservação ambiental e também à tradição. Tudo isto com três testemunhos maravilhosos daquilo que se pode fazer com a vida e com a tradição. Abraços e beijinhos de Ponte Lima, com muita história, me despeço, até já. Adeus, nobre Hélder Reis. Muito obrigado.